Feminicídio que aconteceu na cidade de Morro da Fumaça, um caso grave que você acompanhou ontem aqui no programa. Até vamos relembrar aí um pedacinho, um trechinho, o repórter Beto Silva esteve no local e trouxe alguns detalhes de como tudo aconteceu. E claro, a gente vai aprofundar esses detalhes agora, mas só pra gente relembrar, olha só. A manhã de hoje começou abalando a comunidade do bairro Graziella, Morro da Fumaça, estão na rua Beppe Bertan, onde aconteceu um feminicídio, mais um feminicídio na região, tanto na REC quanto na MESC, está crescendo muito o número de feminicídios. Em frente à residência, aqui na rua Beppe Bertan, nós encontramos a Maria Aparecida, que é inclusive parente da família, muito chorosa, muito nervosa. Oi, minha neta, né? Olha, faz uns 10 meses mais ou menos que ela estava com esse cara, porque ela era a ex-mulher do meu filho, e aí se separaram faz bastante tempo, ela botou esse cara dentro de casa, mas eles se davam bem. Faz uns 15 dias que eles se desentenderam, eu acho que ele matou pra tirar o dinheiro que ela tinha. E ele feriu muito a minha neta, porque a minha neta foi socorrer, viu a mãe dela ser morta e ele pegou e feriu a minha neta. Mas ela é uma excelente, nossa, ela é muito, muito... Desculpa. Com relação à mãe, né? A Ciliane, uma excelente mãe, e a menina... Menina de 15 anos, né? 15 anos a menina. 16, mês de março. E ela também é uma excelente menina, estava até trabalhando, todas as duas trabalhando pra construir a casinha deles. E a sua neta chegava a contar pra senhora, reclamando da situação do casal? Não, ela só dizia assim, vó, o Luciano, ele não falava nada, sabe? Só um dia se discutiram e ele pegou no braço da mãe dela, ela avançou nele, ele empurrou ela. E daí eu até falei, chama a polícia, tire essa coisa de dentro de casa. Mas ele devia muito pra ela e ela queria cobrar dele, sabe? Então havia também essa questão da dívida, não é? É, da dívida que ele tem. Era muito dinheiro? Eu não sei também. Então esta foi um trecho, na verdade, este foi um trecho da reportagem do Beto Silva, a respeito aí dessa situação do feminicídio, a morte da Ciliane. A Ciliane de apenas 40 anos de idade, a filha também foi esfaqueada, porque tentou defender a mãe, tentava proteger a mãe dela. E o Luciano, que o sobrenome dele é Santo, de 40 e... 40 e quantos anos? 39. 39 anos de idade, ele tá foragido, a polícia tá pedindo ajuda. Delegado Márcio, como é que esse fato se deu realmente? O que dá pra falar até agora? E o Luciano é considerado foragido? Luciano Santo? É isso mesmo. A gente logo que tomou conhecimento dos fatos, tendo em vista a gravidade, a covardia que foi, né? Ele matar a companheira e esfaquear ainda a enteada. A gente passou a atuar no caso, solicitar, requisitar as perícias no local e logo passamos a ir atrás deles. Enquanto o delegado Luiz comandava uma equipe pra ir no rastro dele, eu já trabalhava ouvindo as testemunhas e pedindo, trabalhando pra pedir a prisão dele. Que logo que a gente fez, a justiça decretou a prisão temporária, por isso ele é considerado foragido. A gente espera que a menina se recupere o mais rápido possível pra gente, assim que ela tiver condições, a gente colher o depoimento dela. Enquanto isso, a gente trabalha pra localizar esse criminoso, né? Luciano Garcia Santo, que de santo não tem nada, porque homem que é homem não faz uma coisa dessa com mulher, né? Ele é o machão em casa que faz isso com a mulher e apanha de homem na rua, né? E aí faz isso com a mulher. Só que macho, ser macho não tem vantagem nenhuma, porque macho até um boi, um porco, é macho, né? Agora ser homem, homem de verdade, é outra história, né? Então a gente agora atua pra poder localizá-lo e colocá-lo no banco dos réus o mais rápido possível. Delegado, a circunstância do fato, por que a briga começou, como é que tudo aconteceu, pelo que a polícia sabe até agora? Então, a motivação, a confusão que teve entre eles, a discussão ali, a gente não sabe ainda. Por quê? Porque a gente não conseguiu ouvir a menina, né? Porque ela estava no hospital, o delegado Lice, inclusive, foi ontem no hospital pra tentar pegar algumas informações dela, mas ela já estava sedada, né? Estava sendo tratada ali pelos médicos e aí então não foi possível a gente descobrir ali a real situação, né? O criminoso também está foragido, ainda não deu a versão dele. Então a gente apura aí com base no que a gente tem a partir das testemunhas, né? A gente sabe que eles tiveram uma discussão, a menina teria acordado com os gritos da mãe, né? Já toda esfaqueada e, em seguida, o criminoso teria partido pra cima dela, dado umas facadas nela também e tentado esganá-la, né? Isso, aí parece que os vizinhos chegaram pra socorrer, ele teria montado numa moto e fugido, né? Então, basicamente, é isso que a gente sabe até agora. O fato é que foi ele que fez esses, que cometeu esses dois crimes e a gente já tem isso bem delineado, né? Agora a gente precisa pegar o depoimento da menina e depois o dele, se ele quiser, dar a versão dele pra gente descobrir aí, inclusive, se tem outras qualificadoras, né? O feminicídio está devidamente caracterizado e agora a gente analisa as outras qualificadoras, como motivo torpe, motivo fútil, recurso que impossibilita a defesa da vítima. Eu ainda não sei quantas facadas efetivamente ela levou, porque o laudo ainda não ficou pronto. Dependendo da quantidade de facadas, o que ela sofreu pode configurar outra qualificadora, que é a do meio cruel. Então a gente aguarda aí os laudos pra poder a gente concluir da melhor forma. Delegado, um feminicídio consumado, isso a gente tem certeza. Agora, na questão da menina, da filha dela, é um feminicídio tentado ou é uma tentativa de homicídio nesse caso? Explique isso pra gente, porque desde que vigorou essa questão do feminicídio, existe, muita gente tem essa dúvida, eu particularmente também muitas vezes ela me surge, se aí nesse caso também se enquadra em feminicídio, sendo que o relacionamento dele era com a mãe dela. Não, mas aí o feminicídio não pega só com a mãe, no caso. Então, ou seja, ela era enteada dele. Então entra todos os da relação familiar. O artigo 5º da Lei Maria da Penha, ela estabelece ali quais são as relações que o agressor tem com a vítima pra se enquadrar no feminicídio e, com relação à enteada, tranquilamente. Como ela sobreviveu, é uma tentativa. A gente trabalha agora com outras hipóteses da motivação pra enquadrar em outras qualificadoras, pra gente tentar definir isso juridicamente o mais correto possível, pra que ele então seja processado exatamente pelo que ele fez. O Luciano Santo, que como disse o delegado Márcio de Santo, que de Santo não tem nada, tá foragido, quem estiver assistindo o programa, a gente tem audiência em toda a região, no Brasil e até fora dele pelas redes sociais, deve entrar em contato com a Polícia Civil, delegado. Exatamente. Tem que colaborar, não pode deixar um covarde desse na rua, o correto, é justo que ele seja preso, é o que tá na lei, é o que as pessoas esperam e é o que a gente tá tentando fazer, porque é o mínimo que a gente pode fazer pelas vítimas. Tanto pela Ciliane, que faleceu, quanto pela adolescente, a Nicole, que está no hospital e é isso que a gente tenta fazer pra tentar amenizar a dor, se é possível dizer assim, a dor dos familiares.